O Brasil estreia amanhã na Copa América contra a Venezuela e não existe adversário que sofreu mais com nossa seleção no continente. A primeira partida contra eles aconteceu em 1969 e foram precisos 20 anos ou 8 partidas e 35 gols brasileiros para que os venezuelanos fizessem o primeiro gol deles. Foi em Salvador com Maldonado. Mais 10 anos passados em 1999 e é contra a Venezuela que estreia oficialmente na seleção brasileira um craque histórico. Com apenas 19 anos, Ronaldinho Gaúcho entra em campo aos 27 do segundo tempo e dois minutos depois faz esse gol aí, o quinto da goleada que terminou em 7 a 0. Nesse século, os encontros com a Venezuela têm sido mais equilibrados. Nos últimos 10 anos, foram 7 jogos com 4 vitórias brasileiras e 3 empates. E amanhã, o que será que acontece? Você vai conferir aqui com a gente. SBT 40 Anos, sempre com você. Copa América 2021. Oferecimento. Petfair.net. Todo resultado é possível. Até amanhã, o que será que acontece? Até amanhã, o que será que acontece? Até amanhã, o que será que acontece? Até amanhã. Até amanhã, o que será que acontece?